Big Brother, bate-boca. Miguel Vicente em Conjoana Tafull, não é correto. Miguel Vicente tem sido dos concorrentes que mais tem dado que falar neste Big Brother. Um dos favoritos do público, o concorrente tem sido o protagonista de várias discussões e alvo de críticas dentro da casa mais vigiada do país. Devido às atitudes de alguns concorrentes, que desrespeitaram as regras do jogo. Foram feitas algumas sanções por parte do soberano. Miguel Rocha decidiu não ficar calado e fez duras críticas aos colegas do jogo. No entanto, o concorrente de Faro foi também acusado pelos restantes jogadores de ter atitudes menos corretas iguais às que tanto critica. Grande parte das críticas veio de Joana Tafull, que não ficou indiferente a esta atitude do concorrente. Tu acusares o outro defendendo-te não é correto, afirmou. Por sua vez, Miro Vemba interveio, mostrando a Joana que algumas palavras usadas pela colega poderiam ter sido demasiado duas. Mas, não tenho nada contra a tua opinião. Só acho que a palavra se enterrar é muito pesada para as pessoas. De referir que Miguel Vicente já foi salvo da expulsão na segunda gala e na passada segunda-feira. Apesar das diversas polémicas em que está envolvido.